Fala aí galera do canal da Maromba, da Maromba, aqui quem tá falando é o Diego Letrado e a Sufista. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar a novata que chegou aqui, ela é muito foda, velho. Ela é muito... Ela arrota como ninguém arrota. Tu sabia disso? Eu não sabia, mas eu não quero saber desse jeito. Alô, eu não quero nada, amiga. Vem cá, vem cá. Oi, Bão. Opa, Bão? 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 Antes de dar oi pra eles, quando tu fala oi aí, Diogo, eu tô arrota. Pode ser? Tá bom. O nome dele. Eu tenho que falar Diogo? Não, Diogo arrotando. Oi, arrotando Diogo. Vai. Vai, de novo. De novo. Cara, fala uma coisa desgraça. Vai falar meu nome arrotando, porra. Vai tomar que mineira louca da fé, que viado. Ela é muito foda. Ô, calma aí, calma aí. Vai. Fala oi. Oi, Sufista. Vai. Ai. Ai. Ela é inocente. Não, deu sim. Ela vai botar as tripas pra fora aí, coração pra fora aí depois... Deixa de ser deselegante. Pega o nome. Não, Di. Pega o nome. Pode ir, vai. Vai. Seu nome é daora, eu sou foda. Vai. E assim, como chegou essa... Nós vamos... Opa, bom? Vamos? Eu acho que ela tem um... Paraprozinha mesmo. Hoje tá aluno, Minas Gerais. Cheguei aí hoje, eu vou tomar um aroma. Tá gostando. Firmeza. Como é a galera? Fala aí pro povo. Como é a galera? A galera é de boa, tranquilão. Tá vendo? Você ajuda todo mundo. Tô gostando. É isso. Tá vendo como a gente é de boa? O povo fala que a gente é líquido nesse negócio. Massa pra caralho. Massa pra caralho. Massa pra caralho. E aí, o que você já fez de cada assunto hoje aqui? Ai, como é? Já gravei com ela, né? A gente fez vários vídeos de... De água. Tem dois setos ou nada hoje. Olha. A gente vai sair com um vídeo de água. Vê quantos anos tu? Tem 26. 26. Mentira. Não sei não. Sério? É mentira, amor. Caralho. Caralho. Tem uma hora que tu trabalha lá em que? Ah, eu já trabalhei em várias coisas. Eu já trabalhei em empresas, tá? Trabalhava em empresas de peças. Falou xerifado, logística. Ah, caralho. Entendeu? Caralho. 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 Não sou malvoura no canto da parede. Eita, zoando. Elle tá um pouco assim. Parece que tá fraca. Tu almoçou hoje? Não sei não, Carla. Eu tô até comendo ovo ali. Um ovo mexicano. Não quero que eu eu faça ovo pra tu ouve não! Não, deixa eu fazer ovo pra ela aí, ela nunca tomou a café, por isso tá amarela, gente, aqui ó, pra estar morta, branca, gelada, mas já é bonita. Mas tu comiou? Bom, eu gosto de café, ó. Bom. Pode olhar pra cá, cara aí. Não vai mover não. Gente, ela tá com vergonha de olhar pra minhas testes, tá ligado? Mas normal, ó, lá na minha família, todo mundo tem uns peitinhos assim, ó. Ele é meu primo, né? Ele é meu primo, ó. Todo mundo tem uns peitos assim, mais tarde, mais que os meus. Uma, quatro anos, quatro anos, um lábio. Cada um. Aquele que eu sou meu primo, eu pego uns peitos dela, ela pega o meu meio, ó. Penta, atenta, vê se tem caroço, gente. É, corte família. Lábio dele, ela lábio dele mesmo. Não, diabo é isso, Letra. Tá com o diabo, meu diabo? Não, tô tendo o dedo no morrido. Ah, entendi. Bora pra cá, cara. Deixa o ovo pra mais tarde. Bora! Bora tomar uma barra. Na academia, primeiro na academia, ó, pra ela ficar ligada. Que você tem que, você tá bonitinho de corpo, você tem que pegar um shapezinho. Tem. E botar esse, um gomezinho de alguma coisa, você tem que conhecer a loura do churro. Deixa que nem eu ver, hein? Ó, tá ligado? Que nem o meu. Isso aqui foi uma facada me protegendo. Foi uma facada protegendo ela. O cara queria comer o negócio dela, aquele redondo de um... Lá nos matos. Aí ele pegou e chegou a papo e cheirou assim, matou. Caralho, cuzão! Um bolinho que tem de queijo, tá ligado? Deixa eu lançar. Bom, vamos lá. Aqui é a sala. Aqui, ó. Essa tudo... Ai, peraí. Tu frequentava a academia, lá onde tu morava? Sim, eu morava. Eu morava na academia. Shapeada, fio. Eu gostaria de ficar shapeada. Tu parece que nunca foi na academia e o braço tá marmosa do que? Retrato alto do sírio. Que mais antiga. Olha, leila. Essa voz foi como o de ela. O negócio dela, diz onde é o negócio dela. Bem lá no negócio dela, não tem? Tem. Sabão de é? Não. Lá no negócio dela. Sabão de é não? Sei não. Nas costas. Vem aqui, vem. Nós vamos começar logo com esse daqui mais maneirinho, me dê teu celular. Meu celular, meu celular, meu celular. Tá com o bicho na riria aqui. Ele tá aqui com todo carinho, sem se machucar. Sabe usar esse daqui ou tu quer que... Sei. Sabe, né? Então, marcha. Tem certeza que é assim? Vai assim pra ela. Você acertou. Cheirinho de cachaça aqui, né? Só não é eu, galera. Ai, é de trás. É tu que bebe pra caralho, nem bebo. Eu não falei nada, tu falou o Goncô, mano. Tu acertou sendo que é ao contrário. É ao contrário, tá ligado? Deitada, viu? Ó. Beleza. Isso. Não, pode deixar. Isso. Sim. Agora vai pra frente. Não, vai pra frente, pô. Não. Não, tu não tá transando. Ai, caralho. Tô aqui. Bem louco. Agora tu levanta aqui, ó. Dá. Lenta, porra. Lenta. O peso tá... Ah, tá muito. É, eu acho que tá muito. Eu acho. Leita, pode ir. Relaxa. Pode levantar, levanta. Confira em mim. Confira na calma. É. Devagarzinho. Beleza. Aqui, ó. Pode... Devagarzinho. Tem que ser gravada. Caralho. Parece que tem mel. Tem que descer amarrando. Tipo amarrando, tá ligado? Entendi. Então vá. Entendeu? Curando a barra. Tem que descer forçando. Entendeu? Não. É, Renata. Tá bom. Ah, ela gostou do estúdio, mano. Olha o Peter Clima Line. Reservado. Caralho. Ó, você tá aqui com um safado assim. Sensual aqui. Não é sensual, né? Eu não tô sendo safada. Tipo, é diferente. Né? Gostei, hein? É interessante. Ô, Diogo. É três. Não, aqui é a moço marão. Você aqui... É porque... Três é minha casa. É, três. Já tô aqui, segundo dia. Tudo. Tá gostando, menina, tá? Aumentou um pouquinho aí, DJ. Não, mas... Então vai até aqui, ó. Tá gostando, tá? Tá querendo, tá? Bacana, irmão. Bacana. Bão demais, ó. É bom. Não, mãe. É bom. Bom? Bom voltar aqui, ó. Aqui é a sala de reunião. Depois a gente tiver mandado embora o povo se reunir. Sim. Pra mandar a gente embora. Não, tipo... Bem legal. Galinha da turceia, ó. Aí, aqui é a sala. Aqui tá ali, ó. Aqui é o escritório. Olá. Dá um oi aí pro povo. Oi, gente. Eles são mais educados, né? A gente passa o dia físico. Sim. Joga na boca. Aí... Aqui, ó. E aí... Quem é esse santos? Quem é esse santos? Não sei o que eu acho. Vai lá do sitio, hein? De bom. Tá do sitio? Tamo duro da cidade. Tá do... Tá da cidade. Deserto. Móis no centro. Aí tem o closet. Bacana. é verdade que é a laje tá ligado que tem um o que eu pensei que foi de fazer agora que você está ligado assim assim vocês dois não vocês eu canto eu sou a trilha sonora Tá bom, chega. Parece que tem mel. Parece que tem mel. Quem parece que tem mel? Ele? Gostei demais, bacana demais. Gostei da academia, bacana. Cozinha muito bacana, dá pra fazer várias coisas deliciosas. Dá pra fazer pão de queijo. Uai. Bom demais, uai. E o que tu achou do estúdio? Bacana, estúdio sensual, gostei. É sensual, né? Tu pensa em canetar uma musga lá? Não, de neon. E a academia? Dá pra fazer um romance lá também, né? Bora fazer academia. Ah, pra um inferno. Pega um, pega um... Fica xipada. Fica xipada. É, fica... Fica xipada. Xipada. Né não? Ó, tem falco também. Uma bitoquinha nossa. Será que um dia pode acontecer uma bitoca nossa? Calma, né? Tem que ter calma, chegou agora. Tô vendo se tu tem ou não. Não. Tem. Beleza, se você gostou, deixa o like. Comenta bastante. A mineirinha aí é um amor de pessoa. Fala paz. Fala paz. A gente te ama. Obrigada. Fala paz. Fala paz. Fala paz. Fala paz. Fala paz. Fala paz.